A Prefeitura de Rio Branco retomou a obra de duplicação da Estrada da Floresta nesta quinta-feira, no trecho da Rua Rio de Janeiro, a partir da Rua Omar Sabino, que dá acesso ao bairro Estação Experimental, do lado esquerdo no sentido centro-bairro. A intervenção é executada pela Empresa de Urbanização de Rio Branco, EMURB, e consiste no alargamento da via de 8 para 14 metros. O valor da obra está orçado em quase R$ 365 mil, com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e contrapartida do município. Conforme explicou o diretor-presidente da EMURB, Assis Bem-Vindo, no primeiro momento foi realizado o trabalho de recuo das residências e o realocamento dos postes de energia, pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é responsável pela obra. Agora, a equipe da EMURB realiza o serviço de terraplanagem para, em seguida, a pavimentação asfáltica. Nós pretendemos ficar aqui, se Deus quiser, e tudo correr bem, uma faixa de dois meses, que é para, com isso, a gente poder entregar para a população já uma via duplicada e com melhor fluxo para eles mesmos. Para que a Prefeitura possa realizar a intervenção, foi necessária alteração do trânsito aqui na Estrada da Floresta, no sentido bairro-centro. No sentido centro-bairro, o fluxo permanece normal. Desde as primeiras horas da manhã, a equipe da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco, RB Trans, encontrava-se no local para orientar os motoristas sobre a alteração no trânsito e o desvio alternativo por ruas que passam pelo Conjunto Bela Vista, para quem trafega do bairro rumo ao centro da cidade. O trânsito está vindo até aqui, lá da igreja, da Rio de Janeiro, está pegando a rua João Aguiar, logo abaixo você pega a rua Padre Antônio, que vai sair após o semáforo, continuar no percurso da Rio de Janeiro sem alteração, vai até o sentido centro. Como toda obra, principalmente de infraestrutura urbana, ela traz algum transtorno. Mas aí a gente sabe que, como o ditado diz, o transtorno passa, a obra fica. E a gente espera que as pessoas estejam um pouco de paciência e nos ajudem.